A gente tem também que trabalhar na questão da agenda oculta que existe nesse projeto. E essa agenda oculta, se ela for exposta, e a gente pretende expor essa agenda oculta amanhã, e ela for colocada em uma forma clara, talvez fique complicado para alguns colegas de vocês ficarem ainda do lado do projeto. Porque existe uma agenda oculta muito clara nesse projeto da Zerêldo, que é atender a questão da fibra ban, a indústria cultural. Como eu falei nisso, tem aquele relatório do INPA, que é a Associação de Indústria do Equipa de Agenda Electoral nos Estados Unidos, que tem interesse na aprovação do projeto. E o posicionamento a favor do projeto, depois dessa posição, também é uma posição em relação ao apoio a essas indústrias, e não a sociedade de uma forma clara. E você acha que isso não é capaz de mudar alguma opinião? Não, é importante desvendar esses aspectos aí, para nos dar elementos e argumentos para fazer o enfrentamento e a disputa nos vários espaços onde a matéria vai estar em disputa. A própria Comissão de Ciência e Tecnologia e as demais comissões. Porém, a composição das comissões, depois eu quero até ouvir o Paulo sobre isso, a composição das comissões, e particularmente aquela da Ciência e Tecnologia, são pessoas que votam com carta marcada, ou têm interesses próprios, ou representam interesses de outros. A própria composição. E não é uma composição que nos favorece. É uma composição fortemente inclinada a aprovar esse projeto de lei. E no momento, vocês disseram muito apropriadamente, quer dizer, é um momento de emoção, de comoção, frente a esses ataques dos racos aí, que está se vindo de pretexto. Está se vindo de pretexto, e tanto é que ele voltou com uma força muito grande. A pretexto de quê? Está vendo como é que as coisas estão se dando? Então, isso foi um jogo muito, sabe, desleal na apreciação de uma matéria com tanta implicação, numa conjuntura particularmente desfavorável a nós. Agora, nós precisamos desses argumentos que vocês vão nos trazer para termos discurso. Para termos discurso e acumular força na sociedade para realmente criar condições políticas que viabilizem a possibilidade de aprovação. mas ter ganho esse tempo, empurrar para agosto, depois do recesso, porque ganhamos tempo para fazer, para acumular essa força, esclarecer a sociedade, foi um ganho importante. Isso não garanta, evidentemente, que a gente derrube a matéria onde ela está tramitando, mas, de qualquer forma, foi um ganho. Nós somos teimosos, não é? É bom, precisamos ser. Os revolucionários somos teimosos. Então, a gente tem mais de cinco anos aí. Quem nada contra a maré tem que nadar mais forte. Eu vou pedir licença para... Não, primeiro o Yuri ali, depois a gente passa para o deputado. Já fala, ele já responde para você. Bom, gostaria de começar... Se apresentando. É, me apresentando, então. Meu nome é Yuri, eu sou estudante de História da UNB, coordenador de comunicação do Diretório Central dos Estudantes da UNB. Bom, primeiramente, dizer o que isso tem a ver com a base social, com a qual trabalha, que são os estudantes universitários. É óbvio que tudo que já foi mostrado aqui atinge diretamente a juventude, atinge diretamente os estudantes universitários. Então, a criminalização das coisas que são colocadas no AI-5 digital atinge diretamente os universitários. A questão de baixar filmes, de baixar músicas, tudo isso são questões que são de interesse direto para os estudantes universitários. Em segundo ponto, eu gostaria de discutir o conceito, que é o conceito do pirata. Eu estou até vendo aqui a camisa do Paulo Renato, o Partido Pirata. Algumas discussões das quais eu participei discutem exatamente a questão do pirata, porque, tradicionalmente, o pirata é colocado nessa discussão dizendo que o pirata é aquele que está fora da lei, o pirata é aquele que está fora da discussão legal existente atualmente. Mas eu vou fazer uma breve discussão histórica de que o pirata tradicional que a gente conhece, como se chama de história, o pirata tradicional que a gente conhece lá do século XV, do século XIV, do século XVI, ele não era um fora da lei do sistema mundial da época. eram marinheiros oficiais da marinha dos países capitalistas mundiais, da Inglaterra, de outros países, que tinham mandatos dos seus países para praticar aqueles crimes contra outros países. Então, você tinha muitos marinheiros ingleses, da marinha inglesa, que estavam praticando crimes a serviço da marinha inglesa. Por que isso tem a ver com a discussão atual? Porque os craques atuais, que vocês veem muitas vezes aparecer na mídia e tudo mais, com os crimes digitais, que os crimes que devem ser combatidos, são os mesmos que as grandes empresas capitalistas contratam dois meses depois do que eles praticam. Isso é bom a gente entender. Porque, assim como os marinheiros da marinha inglesa do século XVI praticavam crimes a serviço da Inglaterra, os craques de hoje são os mesmos que vão ser os grandes gerentes das empresas de segurança da informática capitalista mundial atualmente. Como foi citado pelo companheiro Caribella, a questão do Lucec e de todas essas questões que estão aparecendo agora, que ele imagina. Eu não imagino, eu tenho quase certeza pela maneira como o sistema funciona. Fim dessa discussão, da questão de explanação aqui, eu acredito, então, que é importante a gente ter essa noção, e como eu fui muito iluminado pela fala da companheira Lundina, do papel que a gente tem atualmente. Eu tinha preparado uma fala muito bonita aqui, que foi totalmente derrubada pela fala da companheira Lundina, de qual o nosso papel, e isso eu falo enquanto membro do movimento social, na atual conjuntura. A gente precisa exatamente convencer boa parte da população brasileira, em um curto espaço de tempo, convencer os partidos, convencer a União Nacional dos Estudantes, convencer as centrais sindicais, de que a discussão que está sendo feita não é uma discussão acadêmica, não é uma discussão de nerds, não é uma discussão de setores específicos da sociedade, que essa é uma discussão que atinge diretamente o dia a dia, no meu caso eu posso falar, o dia a dia do estudante, o dia a dia do jovem, e que as centrais sindicais têm que convencer que isso faz, que tem impacto direto no dia a dia do trabalhador. Então, é o nosso papel realmente, não só para amanhã, minimamente, eu falo isso também enquanto militante de um partido, no caso, o Partido dos Trabalhadores, a gente tem que convencer os nossos deputados, os nossos líderes sindicais, os nossos líderes estudantis, a base, toda essa rede que a gente tem, que tem interesse direto, convencer eles e convencer elas desse interesse direto que cada um e cada uma tem nessa pauta. Então, a gente precisa acordar, não nos convencer nesse momento, mas convencer que essa não é uma discussão que tem que estar entre a gente, que essa é uma discussão que diz respeito a toda a sociedade, e que assim, como na Universidade de Brasília, que é a minha universidade, que a gente tem redes abertas de internet, que a gente não quer o vigilantismo nelas, que a gente não quer a perseguição pessoal, a gente não quer uma perseguição política, que a gente tem que levar essa discussão para toda a sociedade. Então, isso é uma coisa importante para amanhã, a gente conseguir barrar isso e levar isso, colocar que sejam todos os empecilhos burocráticos que nós possamos colocar para mostrar que toda a sociedade tem que discutir isso. Não são só os deputados, não são só os especialistas acadêmicos, não são só os líderes políticos. São toda a sociedade que tem interesse, atinge a toda a sociedade e a gente precisa levar essa discussão para toda a sociedade, porque, repetindo, nos Estados Unidos, toda essa discussão de vigilantismo não impediu a ação dos crackers, porque eles são parte do sistema.